Através desse vídeo você vai conhecer quem realmente foi Zé Roberto para o futebol. Então, se você ainda não conhece a trajetória, a carreira, a história desse grande jogador brasileiro, agora é a hora. Com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Zé Roberto. José Roberto da Silva Jr. nasceu em 6 de julho de 1974 em São Paulo, Brasil. O pequeno Zé teve uma infância muito pobre e com muitos obstáculos. Para você ter uma ideia, o pai dele saiu de casa, deixou a família quando ele ainda era criança e também, na infância, ele perdeu a sua irmã. Então, sua mãe se tornou a base, o alicerce para o menino Zé Roberto. Aos 7 anos, o garoto foi jogar na escolinha Pequeninos do Jóquen, mas ali foram tempos difíceis. Para você ter uma ideia, muitas vezes sua mãe tinha que pedir dinheiro para os vizinhos para comprar a passagem do pequeno Zé Roberto. Mas a mãe do Zé Roberto sempre acreditou que ele iria sim conseguir se tornar um jogador profissional. E um detalhe interessante é que o Zé Roberto começou jogando como lateral esquerdo e não como meia. Depois, ele trocou o Pequeninos do Jóquen e foi para o Palestra de São Bernardo. Mas todos esses times eram times de vários, ou seja, não davam muita perspectiva para o pequeno Zé Roberto. Só para a gente entender melhor isso, aos 15 anos, Zé Roberto estava trabalhando como office boy e estava quase desistindo da carreira de jogador. Mas aí, novamente, entra sua mãe em ação. A mãe do Zé Roberto foi na portuguesa, sem ele saber, e inscreveu o Zé Roberto para fazer uma peneira. E Zé conseguiu na portuguesa um grande passo. Ele passou e foi para as categorias de base da Lusa. E o sonho finalmente se tornou realidade em 1994, quando o Zé Roberto subiu para o profissional. Mas o Zé veio a se destacar de verdade mesmo em 1996, quando ajudou a portuguesa a chegar na final do Campeonato Brasileiro. Apesar do time ter ficado com o vice-campeonato, Zé Roberto foi eleito o melhor lateral esquerdo daquele brasileirão. E isso fez com que o jovem chamasse a atenção da Europa. E em 1997, ele foi para o grande Real Madrid por cerca de 6 milhões de reais. Pela portuguesa, foram 62 partidas disputadas e um gol feito. E nesse ano, o jogador foi tanto para a Copa América, como também para a Copa das Confederações com o Brasil. E foi campeão das duas competições. Pelo Real, Zé conseguiu conquistar dois títulos com o time, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha, ambos pela temporada 96 e 97. E em 1998, Zé foi para a sua primeira Copa da carreira. Um detalhe interessante que eu não sabia, é que como o Zé Roberto era lateral esquerdo, nesta Copa, em 98, ele foi sendo reserva do Roberto Carlos. Apesar de não ter entrado em nenhum jogo, ele participou daquela Copa e presenciou tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas voltando para o Real, Zé individualmente não foi bem. Por muitas vezes, ele ficou entre os reservas. Assim, em 1998, o Real emprestou ele ao Flamengo. E pelo Flamengo, ele voltou a jogar bem, fez ótimas partidas e novamente chamou a atenção da Europa. Assim, após o término do empréstimo, o Real decidiu vender ele para o Bayer Leverkusen da Alemanha. Pelo Real, foram apenas 21 partidas disputadas e dois títulos conquistados. Jogando pelo Bayer Leverkusen, aconteceu a mudança de posição. Ele deixou a lateral esquerda e começou a jogar como meia. E essa mudança melhorou muito o seu futebol. Tanto que, pelo time alemão, ele conseguiu jogar muito bem e se destacar ainda mais na Europa. Apesar de não ter conquistado nenhum título por lá, bateu na trave diversas vezes. Foi vice-campeão do campeonato alemão nas temporadas 98, 99 e 2001, 2002. E também conseguiu chegar à final daquela Liga dos Campeões, onde o Zidane destruiu fazendo um golaço. Voltando um pouco, em 1999, ele foi campeão com o Brasil da Copa América e também disputou a Copa das Confederações do mesmo ano. Mas, em 2002, ele perdeu espaço e ficou de fora da Copa do Mundo. Em 2003, Zé Roberto trocou de Bayer, ou seja, ele foi para o grande Bayer de Munique. Pelo Bayer Leverkusen, o jogador brasileiro jogou 144 partidas e fez 18 gols. Já no Bayer de Munique, Zé viveu a melhor fase de sua carreira. Para você ter uma ideia, em cinco anos de clube, foram quatro campeonatos alemães, três Copas da Alemanha e duas Copas da Liga Alemã. Totalizando, assim, nove títulos em cinco anos. Zé ficou no Bayer de 2003 a 2009, mas ficou um pouco mais de um ano emprestado ao Santos. E isso aconteceu em 2006. Nesse período, com a camisa do Santos, ele jogou 48 partidas, fez 18 gols e conquistou um título, que foi justamente o Paulista de 2007. Pelo Bayer de Munique, de 2003 a 2009, Zé jogou 246 partidas, fez 19 gols e conquistou, como já falado, nove títulos. Voltando um pouco à data, em 2005, o Zé participou com o Brasil daquela impecável Copa das Confederações que o Brasil fez. Ou seja, conquistou mais um título com o Brasil, dessa vez a Copa das Confederações. E também, não podemos esquecer de falar que o Zé participou da Copa de 2006. E caso você não saiba, ele foi um dos melhores jogadores do Brasil naquela Copa. Tanto que ele entrou na seleção da Copa. Ou seja, ele não foi somente um dos melhores do Brasil, mas também foi um dos melhores daquela Copa. Em 2007, ele foi chamado para disputar a Copa América, mas ele recusou o convite e decidiu encerrar sua trajetória na seleção brasileira. Depois, em 2009, o jogador foi para o Hamburgo, também da Alemanha. E por lá ele ficou até 2011, jogando 72 partidas, com oito gols marcados, mas infelizmente, nenhum título conquistado. Assim, Zé decidiu mudar de país e foi para o Catar. Foi jogar no Algarve. Zé chegou para substituir o grande Juninho Pernambucano, que tinha acabado de ir para o Vasco. E pelo Catar, ele foi muito bem. Terminou o Campeonato Nacional, sendo um dos melhores. E também, não podemos esquecer de dizer que ele conquistou a Copa do Catar com o Algarve. E em 2012, Zé volta ao Brasil para jogar no Grêmio. E no time gaúcho, ele também é lembrado com muito carinho. Apesar de não ter conquistado títulos, para você ter uma ideia, tanto em 2012 como também em 2014, ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Pelo Grêmio, foram 119 partidas e 15 gols marcados. E em 2015, ele vai para o Palmeiras, agora voltando às suas origens. Ou seja, ele foi jogar como lateral esquerdo. E ele fez uma grande passagem pelo Palmeiras. Logo que chegou pelo Paulista, ficou com o vice, mas foi eleito o melhor lateral esquerdo daquele campeonato. Sem falar também que o Zé se tornou um dos líderes do time. Zé e Palmeiras conquistaram também nesse ano a grande Copa do Brasil. E em 2016, conseguiu conquistar o grande Campeonato Brasileiro com o time Paulista. E em 24 de maio de 2017, Zé se tornou o jogador mais velho a fazer gol na Libertadores. Justamente foi um gol que ele fez contra o Atlético Tucumã. E em 27 de novembro de 2017, finalmente se aposenta do futebol. Olha a emoção do Zé Goberto, ó. Aplauda o Zé Goberto. Ele tá chorando ali, olha lá. Ele tá emocionado desde o momento que chegou com a delegação aqui pra ele ao Palmeiras, no aquecimento. Pelo Palmeiras foram 133 partidas, 10 gols marcados e 2 títulos conquistados. E em toda sua carreira pelos clubes, foram 961 partidas, 95 gols e 15 títulos conquistados. Vestindo a camisa da seleção brasileira, foram 84 partidas, 6 gols e 4 títulos conquistados. Depois de assistir esse vídeo, você há de concordar comigo ainda mais que o Zé Roberto foi um craque, bicho. Infelizmente ele deixou o futebol recentemente, mas a carreira que ele conseguiu fazer no futebol é algo que não se apaga. Então, essa foi a história do grande Zé Roberto. Não esqueça de deixar nos comentários quem você quer que seja o próximo. E também, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa seu like que é muito importante. E desde já eu agradeço pela sua companhia. No mais é isso, eu vou indo nessa e a gente se vê lá no próximo vídeo.